Boa tarde galera, boa tarde, mais um dia aqui de gravações, estamos aí na atividade, né? Mais um dia de trânsito aqui na cidade de São Paulo, Avenida Francisco Matarazzo, Barra Funda. Calor demais, 35 graus, é calor que não acaba mais. Olha o cara do picolé aí, hoje ele vai faturar bem aqui, o calor que tá. O picolézinho gelado, sorvete. Esse pedaço é trânsito. Estacionamento, preço único, R$ 8,00 durante o dia, né? Porque a noite é R$ 30,00 e quando tem show é R$ 70,00. Olha a diferença, R$ 62,00 de diferença. R$ 30,00 lavagem. Aí do lado direito. Olha lá, R$ 8,00. Dia de show. Dependendo do show, R$ 70,00. Tem vezes que é até R$ 100,00. Tipo, sexta-feira vai ter um show. Aqui do lado direito, aqui da Calta. Vai tá esgotado, o ingresso já esgotou, não tem mais ingresso. Então, provavelmente o valor de estacionamento é R$ 100,00. Vila Calta. A casa de show, balada sertaneja mais maior, a casa de show, sertaneja maior da América Latina, é essa aqui. Onde você falar, Vila Calta, todo mundo conhece. Eita, a vilinha famosa. Ela vem bem por baixo, mas se eu for por baixo, vai dar a mesma coisa. Vai continuar trance lá na frente. Já tô aqui, vou por aqui. Mercado Sonda. Viaduto Antártica. Sabe que essa semana tava lotada aí de palmeirense, no sábado. A festa dos palmeirenses foi aqui. Aí na frente tem o estado aí, do lado esquerdo tem o estado do Palmeiras. Palmeiras Park. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, né? Antártica. Tá. Aqui. Tchau, tchau. Alraigua. Abri aqui um pouquinho a janela que está muito calor, calor demais Legal o ar condicionado aqui, na verdade é um ar condicionado que eu não gosto, por causa da sinusite Esse prédio vai passando o ônibus do Allianz Parque, essa parte é o estacionamento do estádio Palmeiras Pegando essa faixa da direita, subir o viaduto aí à direita, aí é a faixa que eu vou me manter na direita Rapazinho aí vendendo bala O meu lado esquerdo, Shopping Bourbon Enfrenta aí, Lapa Lapa de baixo, aí de baixo para frente tem a Lapa de cima Já cai na, atravessou o rio, já cai na Anhanguera Parou abriu, então vamos seguir adiante Mudar aqui o sistema O que vocês verem, eu passei aqui, aperta ademba Passei aqui, peguei o rio O carro está no gás, a dica fraquinha Mas já vou tirar do gás que eu estou parado nas frentes Na frente Olha o radar aí, ó Se você vai se levantar daqui Passando isso em cima das faixas zebradas, né amigão Pegar aqui à direita Mercado Car É o palco do momento Chegamos O palco do momento é aqui, Mercado Car Isso aqui é lotado de dia-noite, aberto 24 horas Olha o guerreiro aí Olha o guerreiro aí Parar aqui em baixo Aqui em baixo é melhor do que lá em cima Força demais, ó Na curva lá em cima É três estacionamentos aqui Parar aqui Parar da sobra, né? Parar do lado desse carrinho aí Ficar procurando, cheio de vaga aqui Ficar procurando vaga Ficar procurando vaga Aí não dá, né? Vamos finalizar esse vídeo aí, galera Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo Um forte abraço Daqui a pouco tem mais um, hein? Fui!